A Micro 3, que é líder em automação comercial no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte há mais de 20 anos, vem agradecer por mais um ano, Edson. Isso mesmo, Juninho. A Micro 3 agradece em primeiro lugar a Deus e a todos os nossos amigos, clientes e fornecedores que cresceram com a Micro 3 este ano. Lembrando que, para 2014, a Micro 3 continua oferecendo as melhores soluções de automação comercial e informática. As melhores marcas você encontra aqui na Micro 3. Exato, impressoras fiscais das marcas Dematec, Edson e Daruma. Com a maior facilidade para você pagar. Exato, compra aqui na Micro 3 pelo cartão BNDES até em 48 parcelas. Anote aí, telefone e o site da Micro 3. 39255000 ou acesse micro3.com.br E aos nossos amigos, clientes e fornecedores do próximo ano novo.